E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 40 da nossa série de Car Mechanic Simulator 2018 E chegou a hora da gente tá fazendo mais uma restauração completa, que dessa vez é desse buíque, mano É um buíque? Vamos ver o nome dele aqui, ó, Buíque Lesabre Então, partiu, cara, vamos vir aqui, motorzinho V8, né, vamos tirar o, erguer o motorzinho aqui, né Erguer o motorzinho, erguer o elevador Beleza, mas por que você tem dois buíques, velho? Ah, eu sei, um pra você fazer e outro pra você vender Não, eu vou manter os dois, porque são motores diferentes, cara Mas eu já tenho um motor desse daqui, galera, guardadinho, bonitinho Então vamos tá fazendo ele, cara Beleza Opa, não Aqui Galera, o jogo, vou falar pra vocês, mano O jogo teve uma última atualização aí Que eu tô percebendo Que ele está pesadinho Pouca coisa, mas está pesadinho Tá, vamos tirar a caixa Tem gente que fala que não precisa tirar a caixa Precisa sim, galera Vamos tirar a caixa de marcha aqui, senão você não consegue, opa Senão você não consegue mexer Cara, todas as, ó, todas Ah, essa aqui é certeza É, esse aqui é certeza que não tem óleo Tá até sem cárter, cara Vamos lá, assessorar Tirar E montar Esse não Esse sim Boa, garoto Sai, aí Olha aí Motorzão novo, velho Zero bala Nunca foi tão rápido montar o motor, hein E galera, tem gente que fala Mano, monta esse motor com a gente Monta esse motor com a gente Ah, só tem uma coisinha aqui Clipe B, confere Clipe B, confere Monta esse motor com a gente e tudo mais Só que assim, galera Eu recomendo pra quem curte Caso eu ver esses motores aí, mano Pra ver os vídeos anteriores, cara Porque eu já montei esse motor E daí se eu for montar de novo Fiquem, sei lá Fazer a mesma coisa, velho Então, né Pra não ficar repetitivo aí Eu já Só essa parte de suspensão Já tô pensando já em pular com vocês, cara Porque senão fica muito repetitivo, cara Mas bora Vamos fazer essa suspensão aí Não tenho nenhuma ideia É, de rodas pra esse carro Esse carro aqui Com certeza vai ser esse tipo de roda aqui, galera Rodas de Roll É, como que é? Roll Rider Acho que esse é o Sei lá, mano Desculpa aí se eu Pronunciei o bagulho errado, cara Perdão mesmo Ih, galera Eu consegui um carrinho Tá Consegui um carrinho aqui Show de bola Pro próximo episódio Que ele tem um motor diferente, cara Tem um motor diferente Consegui achar mais um carro aí Com um motor diferente Eu não reparei na suspensão dele Mas é bem provável Que é também diferente Então, próximo episódio aí Um carrinho Diferente do comum Que vocês estão vendo Tem Com ele vai ser o terceiro motor diferente Que a gente faz É, tem o V8AVH Que já veio do 15 Aí tem o do Mazda Né Que é novo É, o V8AVH Não, a gente já fez vários motores, cara A gente fez aquele motor amarelo De três carburadores Fez esse daqui O V8AVH Também fizemos o V8 novo, né Digamos assim A versão nova Com um supercharger Do nosso Corvette E também do... E agora desse carro novo É, eu acho que é isso Eu vou... É, eu acho que esses quatro tipos de motores aí Comenta aí, galera Que outro tipo de motor que tem aqui no jogo, velho Mas o que a gente fez Acho que é somente Isto daí Cara, eu não sei se eu vou ter todas as peças, cara Eu me lembro que no... No último vídeo que a gente tava montando Tava faltando algumas peças Eu não sei se eu comprei essas peças Tava faltando E galera, se a minha voz tiver, sei lá Um pouco fanha Ou alguma coisa assim É que meu nariz tá entupido, velho Dá uma raiva, velho Eu tenho uma paradinha aqui, galera Que... Ah, sei lá Qual que é a composição desse treco Que ele meio que não deixa o nariz entupir Mas mesmo assim, velho Tem vezes que ele... Não dá pra evitar Tá, por que que não dá pra tirar essa caixa de direção aqui? Beleza A galera falou que vinha desmontar o carro inteiro Reformar as peças Pra daí montar Já falou que fica estranho você montando Uma parte Sendo que a outra parte ainda tá velha Então vamos desmontar tudo Vamos lá reconcertar as peças Aí eu já começo montando com vocês Olha, esse aqui tem uma suspensão diferente, ó É por mola? Nossa, eu não vou ter... É, galera Eu não vou ter coisa pra fazer esse carro aqui não, hein Eu vou ter que comprar Olha que legal, velho Suspensão diferente aqui, ó A parte traseira Já é uma suspensão um pouco diferente Em vez de ser aquele feixe de mola É esse eixo rígido Mano Eixo rígido do braço de controle Que legal Comentem se é isso mesmo, galera Na vida real Nominho complicado, hein, cara Ah, galera Tem gente que fala Que dá pra mim melhorar É, mais um pouco Da minha... Ah, o negócio aqui De desaparafusar Não, galera Já tá no limite, cara Já abro ali E mostro com vocês ali Mas... O bicho tá no limite ali, cara Não dá mais, não Beleza, maravilha Vamos lá Cara, esse negocinho Embrida de mola É muito chato fazer, cara Eu tô com a sensibilidade No meu mouse É Deixa eu abaixar Aí, agora sim, velho A sensibilidade No meu mouse Muito alta, cara Apertei o botãozinho Aqui, né Da alegria Quem gosta de FPS Aí que Às vezes tem que estar Com a DPI alto E DPI baixa Esse mouse aqui É show de bola, cara Então tá aí, galera Tudo melhorado, tá Tudo, tudo, tudo melhorado Só esse aqui Que precisa ter level 40 Eu tô no 37 ainda E esse aqui 45 E o outro 50 Que vai demorar Pra Kawaka Nossa Estamos sem música Nesse episódio, hein Que coisa, velho Não, agora vamos continuar, galera Sem música mesmo, velho Ou não, cara Não, não, não Já que eu percebi Já que eu percebi Esse vacilo aí Vamos, vamos, vamos Vamos começar a música aí Não vou mudar de rádio Porque essa música aqui Eu sei da rádio o que é E eu sei que não tem Direitos autorais E pelo Nossa Eu tenho um monte Desse aqui Só que é o D Vamos lá Vamos começar a comprar Peça Que beleza, né, cara Vamos lá Semi-bastidor E Vamos comprar Vamos comprar dois, né Eu tenho Não Volta DPI alto Aí, ó Galera Eu não gosto, mano Comentei Se você é Da galerinha aqui Do DPI baixo Ou DPI alto Porque eu não gosto, galera De ficar Pra mim Eu tenho que mexer A tela inteira Sem levantar o mouse, cara Eu curto assim Mas eu tenho que mexer A tela inteira O mouse pela tela inteira Sem precisar ficar assim, ó Batendo o mouse E E puxando pra frente, velho Comentem Se você é do DPI alto Ou DPI baixo, velho Ó, igual ali no Fui comprar a peça Tava puxando, puxando E não ia Mas que caramba, velho Ó, cara Disco ventilado, mano Como que isso aqui Como que eu deixo faltar disco, velho Tá de brincadeira Disco ventilado Não pode faltar, cara Tá de brincadeiro, né, mano Olha Pastilha também Que beleza Tá certo É, realmente No último vídeo Lá tava faltando peça Já tava começando A faltar peça Era óbvio que Iria faltar Pra esse aqui também Barra de endereço Rótula de direção Que é o InnerTireWattes, né No FS15 Ou em inglês É isso, né InnerTireWattes É, galera Eu Ó, outro silenciador Também É, eu era bastante Acostumado com o CMS No inglês, velho Pra você Tá, o que eu tenho Pra esse carro Beleza Vamos fazer, velho Opa Ah, tá certo Caixa de... Opa Opa Voz Galera Música com voz Geralmente dá treta, cara É... É geralmente, mano Música com voz Dá treta É... Padrão no YouTube Música com voz Dá treta Até essas músicas Assim, sei lá Tem uma batidinha Alguma coisa assim Pode ser um remix E tudo mais Aí, beleza Mas, mano Envolver o voz No bagulho Já era Se... Mano O jogo de farm, velho O YouTube Tá implicando Imagina Colocar a música Já era, mano Não, é legal, velho Que daí eu mando Análise lá, né Cara, analise meu vídeo aí Não tem nada de errado Aí, depois de uma semana Eles me mandam lá Ai, o seu... Parabéns O seu vídeo Está de acordo Com as normas Do YouTube Agora ele poderá Ser monetizado Dá vontade de falar Ok, YouTube Obrigado Mas não precisava Nem ter dado Né Semana depois Manda lá Não, e eles mandam assim Em vez de falar Ó, desculpa A gente viu teu vídeo Lá e teu vídeo Estava ok Perdão Por esses dias aí Sem ele estar monetizado Não Eles mandam lá Parabéns Mas o seu vídeo Está aprovado Legal Vamos lá Silenciador médio Não tenho Isso aqui é bem Prova também Que eu não vou ter Olha, eu tenho dois Milagre Acho que eu já tinha Comprado um E já tinha um Sobrando Vamos lá Tanque Beleza Bomba Isso aqui Eu não vou ter Olha Consegui recuperar Mola Cara Olha Suspensão Aqui Se eu tiver Mola É de algum Carro Não sei de onde Brotou isso aqui Caramba Nossa Eu acho que isso aqui Galera É quando eu estava Fazendo os outros Carros ainda Eu peguei Comprei um monte Na loucura Eu acho que deve ser isso Comprei um monte De mola Dianteira Eu devo ter aproveitado E comprado um monte De mola Traseira Tá Menos mal Menos mal Cara Eu estou pensando Em manter Galera Se eu conseguir Reformar Todas as rodas Conseguir reformar Tudo certinho Eu vou manter A roda original Porque eu Acho que não vai ficar legal Uma roda De Low Rider Nossa Não sei lá Como é que fala Esse negócio aí Gigantona Então acho que eu vou colocar Aquela original Canalzinha ali Que eu acho que é 15 Vai ficar bacana Olha Tinha esse aqui também Só que bucha Bucha é certamente Eu vou precisar comprar Tava acabando Beleza Ah Galera Eu quero que vocês comentem aí Ó Sabia É Sobre os futuros carros Galera Porque eu acho que não vai ter Muito carro diferente Não mano Ó 15 É Se não tiver Muitos carros O que vocês acham De eu fazer Sei lá É que também Já tá acabando Os carros Do CMS Mas sei lá Fazer uns dois carros Por vídeo Como assim mano Fazer só funilaria Galera Parte assim De suspensão Essas coisas Mecânica Eu não digo assim Ah Eu faço parte De suspensão Em off Que você já conhece E parte de mecânica A gente tira o motor velho Coloca o motor novo Com vocês daí Sei lá O que vocês acham Dessa ideia aí Que é né mano Suspensão Igual eu falei Dos últimos Sei lá Dez vídeos Oito carros Foi a suspensão Igual Não é Vamos Chutar assim Tá Acho que foi uma proporção Menos Mas Tá A grosso modo Dizendo né Vamos separar os pneus Aqui Tá Eu quero ver já O que que falta Só o silenciador médio Beleza Vamos comprar aqui Rapidão Escape Silenciador médio Beleza Maravilha E tá Feita Agora é só mesmo Né É exato Somente agora As rodas Galera Eu vou Aquele esquema né Desmontar todas as rodas Aqui Não Que montar Vou separar todas as rodas E já volto aí com vocês Aí galera Comprei as peças aqui Vamos montar Vamos ver como é que ficou É Tá bom Legal 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 Bacana Então agora Claro Vou montar E equilibrar Todas as peças Ah Galera Consegui É Consertar somente Aqui ó Somente três rodas Tá Uma Eu tive que comprar Beleza O último pneu Vamos montar Eu ia Aí Eu Cara Ah Tem claro Equilibrar Óbvio Cara Parabéns O cara Equilibra Somente dois pneus Coloca o outro Para equilibrar Aí mano Fica só na roda De trás Aí o restante Coloca no cavalete Ia ser louco Se desce né Galera Ia ser muito Massa Se desce Mas não dá O jogo Não aceita Começar a desmontar A peça de funilaria Com o carro Aqui em cima Aqui em cima Mesmo Cara Beleza Vamos abaixar Ficou pronto Lá Vai 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 Ah Vé Vamos começar A desmontar Aqui Ficou pronto Lá Beleza Vamos lá Aí eu desmonto O carro Fora do Fora do elevador Bem melhor Ah Tem que passar Os Braignet Lá né Máquina de solda E a limpeza Que a galera falou Que a limpeza É que assim Eu passo a máquina de solda Externamente A limpeza É no interior Então Né Bacana Vé Bacana Obrigado Todo mundo Dá essas dicas Aí Vé Eu nem utilizava Esse aqui Vé Tá certo Que Né galera Esse carro Vai ficar Pra mim Do jeito que ele tá ali Tá ótimo Mas Vamos deixar 100% né Fazer um servicinho Top Utilizar Sim Beleza Utilizar Sim Tá certo Eu deveria ter Né Já tirado Todas as coisas Antes Mas né Vambora Cara Eu acho que esse carro Se não tiver onde Eu tô Nossa Já faz horas Que eu tô querendo um carro Onde o design Seja estranho Que eu não utilize design Pra tá fazendo uma coisa Que a galera Quer que eu faça Vé Só que tá difícil O negócio Aí Ah E a galera Me pergunta Qual que é o carro Que mais compensa É No caso Reformar Galera Carro antigo Não 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 Carro antigo Carro antigo Sem dúvida É o melhor Pra você reformar Vé Não tem É Cara Qual que é o nome Desse banco aqui Champ Tá Beleza Vou comprar aqui Galera Aí Vamos lá Vou colocar aqui Cara O volante Uma peça Importante Né Cara Como ele é de couro Eu vou colocar esse aqui Vamos ver se vai combinar Se não combinar Também deixa né Desmontagem Montagem Acho que é A primeira vez Aonde eu começo Montando Acho que é a primeira vez Que eu começo Montando o carro Hein É É o interior do carro Que falhada Da minha voz Hein Galera Olha ele De novo Mano Tá maluco E o jogo Está me trapaceando Sim O jogo Está me trapaceando Tem coisas aí Que eu comprei Dupla Ó Foi dupla Isso aqui Cara Ah não Tá certo Dois Cem por cento E um Tá Tá Beleza Beleza Não vou colocar A placa Retrovisor Cara O carro Que tem retrovisor Mano Eu coloco Mano Tem galera Tem gente Indo no vídeo Cara Até hoje Indo lá No vídeo Lá do Ah Do Doge Doge Charger Que ele só tem O retrovisor Do lado esquerdo Não tem Do lado direito Tem um monte De gente Mano Você não colocou Retrovisor Você não colocou Retrovisor É que não Tem retrovisor Cara Então bora lá Para a estufa De pinturas Cara Essa música Eu acho massa Pra caramba Tem música Aqui desse jogo Eu acho massa Vamos lá Qual será A cor desse carro Metal Ah Vai metalizado Vamos ver o design Um Tá E o dois Vem que umas faixas Não dá pra ver muito bem Vamos ver Configuração de fábrica Não Cara Dá vontade De deixar esse verde Só que um verde Mais escuro Configuração atual Porém o brilho Diminui Aí ó Deixar um Boa Assim Vamos pintar o carro Não deixar um verde Tão claro Galera Né Né Essa faixa Poderia vir até o final Mano Ficou legal Cara Ficou legal Vamos tirar uma foto Um pouco diferente Aqui ó Não Não vai ficar legal Vamos lá Deslocar carro Para a frente Da garagem Beleza Meu celular Tá piscando Aqui Igual louca Não sei o que Tá acontecendo Vai explodir Celular aqui Posição pra foto Né Opa Aqui deu Que deu Boa moleque Posição bonita Pra fotinha Cara A galera falou Que tem câmera fotográfica Nesse jogo Aonde Eu não sei Cara Não tem Galera É só no É só no CMS 15 Que tem câmera fotográfica Aqui não tem não Mano Ó A gente vê ele no primeiro Né No PC Aqui Que é o Principal Também não tem Tem o nosso telefone Que eu não uso mais Vou até cancelar Essa linha telefônica Aqui Não tem galera Não tem Não tem Não tem É No CMS 15 CMS 15 tem Câmera de tirar foto Mas vamos ver aqui Como que ficou o carro Claro tem Colocar óleo no motor Tudo mais Mas aí ó Todas as peças 100% Exceto as placas A galera falou pra mim Não colocar placa Porque como é carro de Como é que a galera falou Como seus carros É carro de exposição Não coloca placa Acho que é Coisa assim Que a galera comentou lá Como seus carros Vão ser carros de exposição Não coloca placa neles Faz sentido né Então tá aí galera Mais um carro Completado Quanto que vale Eu não vi 48 mil Velho Show de bola Então é isso aí galera Finalizando Esse episódio por aqui Se gostou Deixe seu like aí no vídeo Compartilhe Que você dá demais A graça no canal Caso não for inscrito Se inscreva E para o próximo episódio Um carro um pouco Diferente Então é isso aí galera Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto